A Associação Comercial Industrial de Londrina promove hoje o dia azul e branco. É uma mobilização que envolve o comércio e os moradores na véspera do dia da partida decisiva do Tubarão diante do Atlético de Goiás, válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. A proposta é que os londrinenses apoiem o clube.